Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu trago para vocês um Kia Celtos, um Kia no qual tem a motorização 1.5 turbo diesel. Esse carro galera da Kia não vem para o Brasil, ele é um carro importado, ou seja, não tem aqui no Brasil carro com essa motorização da Kia 1.5 CRDI, que é a nomenclatura do motor turbo diesel 1.5. Gera aí seus 116 cavalos de potência e é um carro alto, um SUV muito bonito. Vamos mostrar aqui a frente do carro para vocês, traz esse design da grade, muito bonito, logo nova, o símbolo novo já da Kia, já mudou faz um ano ou dois anos que já mudou essa logo. Traz aqui o conjunto de faróis, ele é em luz amarela, não é em LED, projetor aqui embaixo. As rodas, são rodas Aro 16 nessa versão, lembrando que essa versão é uma versão LX, isso é uma versão de entrada do carro, que vem com um câmbio manual de 6 marchas, 205, 65, 16, rodas com design muito bonito, a calotinha ali preta com a logo nova da Kia, a lateral do carro, temos repetidor de seta aqui no espelho do carro, freio a disco nas quatro rodas, olha só a diferença de um carro que é importado. Freio a disco nas quatro rodas, mesma medida de pneu atrás, obviamente. Aqui, lanterna traseira muito bonita, tudo assim galera, não tem LED, a princípio, depois eu vou acender o conjunto de faróis para vocês darem uma olhada. Aqui o extrator traseiro, muito bonito, ele já conta nessa versão desde a de entrada, com um sensor de estacionamento, ele não veio com câmera de ré, essa versão não veio com câmera de ré. Aqui a Celtos, tem ali o nome do carro, dá mais uma volta, aqui a nomenclatura CRDI, que é para o que indica que o carro ali é um turbodiesel, dá mais uma volta para vocês aqui, olha só, o carro realmente, ele é muito bonito, ele tem uma imponência assim, ele é grande, realmente muito legal. Vamos aqui abrir o porta-malas, você consegue acionar ele aqui pela chave, tem que segurar. Ó, todo forrado, o porta-malas bem acabado, tem aqui a apoiadura para você puxar com as mãos, aqui ó, espaço do porta-malas consideravelmente grande, muito bom, temos aqui iluminação no porta-malas, para você poder enxergar as compras à noite, o que vocês forem carregar à noite, tem uns ganchinhos de fixação aqui, para você colocar uma sacola de supermercado, ou alguma coisa que você vá utilizar, não temos banco bipartido, o banco ele é inteiriço, vamos aqui para o step do carro, que eu achei legal galera, que o step ele é na mesma medida do pneu original, ó, 205, 65, 16, é a mesma medida do pneu original, e o que não vem, nesses carros que vem hoje, né, atualmente no Brasil, ele vem com aqueles pneuzinhos de bicicleta, isso aqui facilita muito, qualquer problema que acontecer, você pode rodar tranquilamente com o step, ele é uma roda de ferro, tá, não é uma roda liga leve, porém, na mesma medida do pneu original, o que torna muito mais prático, caso venha furar o pneu, ou acontecer alguma coisa, até que você possa arrumar, né, esse pneu. Vou fechar aqui o porta-malas, como eu falei galera, essa unidade se trata de uma unidade de zero quilômetro, está com 130 quilômetros recente, foi só o tempo de chegar até aqui, só a distância de chegar até aqui, vamos lá para a parte interna do carro, vou mostrar para vocês com mais detalhes. Ah, antes, deixa eu mostrar aqui o motor para vocês. Só um minutinho que eu vou abrir para vocês aqui galera. Temos aqui então, acesso ao cofre do carro, aqui para a água, para colocar esguiço, limpa vidro, reservatório com fluido bonitinho, capa do motor, CRDI, novamente o motor 1.5 turbo diesel, gera seus 16, 116 cavalos de potência, bateria, tudo aqui ó, bonitinho, tudo zero quilômetro, do jeito que a gente gosta galera. Isso aí ó, esse é o cofre do carro para vocês ó, olha que legal, conta com uma manta acústica, de boa qualidade, para isolar o ruído, carro muito silencioso, por se tratar de um carro diesel né, tem aquele grilado carro diesel, então a manta acústica ela é indispensável né, tem que realmente ter essa manta acústica. Bora lá para frente, lá para o interior do carro, que eu vou mostrar para vocês com mais detalhes. Bom galera, aqui do interior do carro, temos um volante muito bonito, emborrachado, ele não tem ali costura em couro, por se tratar de um carro de entrada, então também não conta com a multimídia, só vou ligar o carro galera, porque está bem calor hoje, estamos aqui no sol, gravando esse vídeo para vocês, ó, carro em funcionamento, como eu falei para vocês ó, essa unidade está com 134 quilômetros, está zero, marcador de combustível, temperatura do motor, conta giros, tudo aqui ó, bonitinho, temos aqui algumas funções do painel ó, você vai mudando por aqui ó, tem algumas funções para vocês ó, o trip, tem aqui, autonomia, aqui ó, autonomia, é, ele está marcando, a cada 100 quilômetros, eu não sei fazer essa conta exatamente, quanto esse carro faz por litro, eu não vou saber dizer, mas deve ser um carro econômico né, tratando-se de 1.5 turbo diesel, deve ser um carro bem econômico, deixa eu ver se tem mais alguma função, é a princípio ele é isso, não tem a multimídia né, então o som ele é bem básico, ele tem aqui opções de áudio, fone, conexão bluetooth, estação de rádio, ou seja, ele é uma multimídia simples, tem versões mais completas desse carro, que ele vem com tela, é, é, em digital daqui, até aqui assim ó, por completo, a versão é mais top de linha né, que é a EX Limited, são versões mais completas, forro de teto ele é claro, deixa eu ampliar aqui para vocês, aqui tem um porta óculos, para você guardar o seu óculos de sol ou de grau, luzes amarela, liga as luzes, desliga, aqui para quando abrir a porta, não temos aqui então espelho, para o motorista, deixa eu ver para o passageiro, o passageiro tem sim um espelhinho né, tudo bonitinho, montamos com um airbag duplo, aqui na frente do carro, vidros elétricos nas quatro portas, retrovisores elétricos, aqui para trancar a porta do carro, ar-condicionado, ele não é digital, ele é simples, gela muito bem, afinal o carro é zero quilômetro né, temos aqui então ó, uma tomada 12 volts, uma portinha USB, poderia ter uma portinha USB tipo C, mas não temos nessa versão, pisca alerta, então como eu falei para vocês, essa versão de entrada, ela é um manual, 1.5 ela é câmbio de seis marchas, para engatar é só puxar aqui, para frente, ele tem sensor de estacionamento, como eu informei para vocês, ali também marca a autonomia do tanque, então é um câmbio de seis velocidades, tem dois portas-copos aqui né, tem aqui o apoio de braço, para você guardar objetos, ele é forradinho, o que evita barulhos, o banco galera, muito confortável, um banco de tecido, mas bem confortável, abraça bem, temos alça PQP, para todos os ocupantes, luz interna, aqui atrás, para quem vai atrás, banco também, muito confortável, espaço interno atrás, muito bom, galera, carro muito bacana, uma pena não ter esse carro aqui no Brasil, com essa motorização 1.5 turbo diesel, Kia Celtos, galera, ele é um SUV, vamos concorrer com o Kia aí, com a T-Cross, Nivus talvez, da Volkswagen, uma Tracker da Chevrolet, qual que seria a concorrência, para esse carro aqui galera, um carrinho muito honesto, direção elétrica, muito confortável, esses apliques aqui, em aço escovado, torna o carro mais requintado, muito bonito, e o motor silencioso, por ser turbo diesel, 1.5, motor bem silencioso, galera, então é isso, peço que você se inscreva no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, deixa nos comentários, alguma dúvida que vocês tiveram aí, e é isso, até o próximo vídeo, valeu galera, um abraço, falou!